Obrigado. 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 Eu 그럼 aí o meu departamento a lheu meu outro individual O meu departamento a um deputado o território é oingeiro ou seja bem aquário ou seja, aqui Gedanken Abdelasalim a esse tipo dejuk o deputado o deputado direito de делать um do Dr. Ibrahim Salim Facebook 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 E aí, o que você quer dizer? estagiari, doktori, aja vasavavo arangolo o Nurdin Salim. Ode aka medizin, de jour, i asubu hiyo. Be, akolazi mafanye pasasyona wo aja woko. Ya hi para 15h. De 15h vers 16h. Vou ngia gari lachi miltera, lini ti ambulansi, wala yini tijini, gari lachi miltera, gari langia, li kao, li djan li yambana i matrikulasyo ya yo, yi titwa. Lingia, li vingi, enkor, inanime. Ikorini, irengwa lera wangia na ilo ptali, wambie personeli ilo lopital vavo, bailao yonti pia ilao muenze yenzayo. Ipersoneli ya ka lopital vavo, ma jurnalisti mlo komori, mtojomu jikurubishe, harmas planning za lopital ya hombo imeso, iwawakai yivojana, mwende mazungwe, wantu wakolazi muwake ilerayo, muwa jisemba waka havi, ilera ya majeshi, komanda Abdala Salimu, na wasalia wangia. Ilera wangia, mkou ajele dze wawakainu ykoriliyo. Le waye doktor marouf, il semblerai selon les formations abane doktor salimu, ou doktor unka kafanyepassasyon, wunwa soumi yinur din salimunu aka prezant armesiti ilerayo. Wawana mabu yu wangina aka wavo. Chaka jamjidza Abdala Salimu, wajay ilerayo wavo, na tout a été manoeuvré par le directeur de l'hôpital, notre ami Ibrahim Salim. Mkato wa souli, Abdala Salimu, wam temandé ou mkou a liyo wavo mkino le mwana bweni, aliyo harme laboratoire, bellazimu wa fanyi mkou ou nou afa, c'est un corps inanimé et mitulé. Je le répète, une constatation visuelle. A lu koulouazi tandombi, lize minru, selon les formations, yay yi sursou médicale nambilayo. A remasembeya harmaiku, ou niveau, yayiku yae, a remasembeya maili, tahu paramararu, ao nível do concepto pectoral, eu produzido rs milho rs milho rs milho rs milho rs milho ou não me o juro. Mimana, tisiju, o shingaz java, o salia, o me o juro lehunu, ou o sinile mengoni. Arodi, intongo yararu, harmaz miskili pectorosa, hezimish fube juhunu, mahele juhunu, sinu mamale lehunu, adzonyo masembea. Wawana meva, se dekudo kuto. Leza fanyuloa. Wakondro domande, ma ilazimu, fanyuloa, wafanyuloa test ya COVID. Wapare, watitse, warongoma mtuna, kana COVID, au katha, katha, katha. Le test, a rempli ce document, nye se meina negatif, doktor marufu, amzia. A mamamba, yo afer sensible, on va attendre dabor, parce que voa informasyon zangina, touto ao. A partir de so moment la, zintongo zadu, wawana, tiswona, i testi, yentonga, fanyo, me tru lo pozitif, hoka tru lo pozitif, fa ima, wawana, 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 mortuary, wawana, wawana, i sakile, i rengwa, wawana, i maitiyo, wawana, i tia harma, i tini yovavu. Vavu, ntahandrongowe, yama journaliste, mluyokomor, mwulazi, mwende, mamzungwe, doktori, Ibrahim Salim, mwumzungwe, doktori, arongolo, marufu, wawashi, miransi, mwumzungwe, doktori, arongolo, Nurdin Salim, mwode, aka, surplasi, ako, lazi mafanye, pasasyo yahe, na u wakoja, ujoni, mwuzungwe, manabweni, aka, harma, laboratori, ako, fanyo, test, laboratori, ako, lazimake, vavu. Mwuzungwe, wanchuika, wode, waka, harma, yoyo, harma, planning, zashloptali. Wako, lazimike, wako, fanyo, hazimwa, wambilo, 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 ziwa de mironti, uku, peka, sina informasyon, kan confirmia, bende, ziwa de mironti, wala, kan confirmia, identite, ya mtun faima, anambia, ilsam, inamna, wawalo, na informasyon, ari, uwo, aka gardikori, wa, paroka gardikori, wa salami, na gardikori, wa shisambi, yyo, ili ziformasyon, bilis, kawode, razpara. Bavon, saanambia, majjonalisti, mle komuor, abane, ili tro, se tro, inamna, wakumori, wawulawo, ya namna, ya makafa, ya jirisho, wawarmo, insi, ya tukumori, kamtola, zi mwamwaruwa, zi mwafanya, babavo, wawangina, fatena, babavo, la listi, kontinu, ya yufa, soali, mutu, yuna wasalia, mwujamemanaza, sali, ya rso konti, ni harma, inamna, yyo, halo, tide, inamna, yyo, tide, alawa, nijeri, avahidzwa, direkt, mayanvion, ashukundzwa, ni, pour aler rejoindre, les otru, wawaliyon, zi, harma, zi, 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 ima, zi, 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 ma, jurnalisti, ya komori, namrengi, zi, responsabilite, zi, ma, magistra, wa, wade, musdan, fazubər, wane, saman, namje u zi, 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 o presidente da Câmara de Accusação. As responsabilidades que nós trabalhamos, o Procurador tem que fazer uma enquadagem, o Procurador-Général tem que fazer uma responsabilidade para fazer isso. E o presidente da Câmara de Accusação tem que fazer uma responsabilidade e controle da Câmara de Accusação. E o presidente da Câmara de Accusação tem que fazer uma responsabilidade. Não, não, não. Eu digo claro que a Câmara de Accusação tem que fazer uma responsabilidade. Como primeiro presidente da Câmara de Accusação tem que fazer uma responsabilidade. Você tem que fazer uma responsabilidade. Você tem que fazer uma responsabilidade. E você responde Devant a justiça um dia E eu não sei 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 Dr. Ibrahim Salim Eu sou Salim Sur Facebook Prende responsabilidade O Djambe De todas formas Hoje O Xi Barraji O Vendor O Dom Ibu O Nguia Harmo O Vendor O Katili O Antua O Zin Tongo Zuniz Fâng Cheu Vendor Eu não sei 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 Zavili, vwa mtua ngina, wavili, alio, harma hawa ya maututu na jau arengua. Afangilo a jau zitenrua. Ilopitali, vwa mamedse, wakuvre o zintongo zini. Umtunu arengua, na uantua kawamvinga dezo na mambia nizu vavo. Nisizia vavo, hausikiti fua ancora unfua. Risikemba nziatru, ehalo kamwe, uantua sentini. Vanir, wasuli rila wa harma, wasuli harma fazi, tikatimambia nion. Amba uantua senta harma fazi, ya shinamna, malorezma ancora unfua, sasiriskabili. Ne uzo zile zadjiri vozi, risikourou miyaz, si kouza mwiso zayye zine akola zimwike mey senzayo, yilaz mienzayo, risandre sa wwona zima wpewou. Fa ima, chaken assume se responsabilite. Chaken assume se responsabilite, leo, kelke soa y niveau yaya y responsabilite aliyo na yo. Harma yi aparei mortiferi, yawo aparei meurtriye, il yo komori, nan se responsabilite zanyo. Ka juridiki, ka hospitalier, ka militeri, de tout fason, moutso rande kondi, devan yayi pepli yach komori. Harma dawla, ya ukweli, karibu chule, wassalamu alaikum, uramatullahi ta'ala wa barakatuhu.